No vídeo de hoje eu vou dar dicas de presentes para o dia das mães pra você que quer colocar a mão na massa e fazer um presente aí criativo, diferente para o dia das mães. Vamos conferir? Lembrando pessoal que aqui no canal já tem uma playlist de diz aí, vários tutoriais de presentes, textas de café da manhã, várias ideias, né, botando a mão na massa e ensinando vocês a fazerem. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom, eu vou olhando a foto aqui, o presente, vou comentando e ela vai estar passando aqui do lado pra vocês, tá? Bom, e vamos começar com essa caixinha aqui, né, o primeiro presente, a primeira dica é essa caixinha super fofa que tá escrita na frente dela Ter uma mãe como você é um grande, aí quando abre a caixinha tá aquele bombom prestígio Então a frase é ter uma mãe como você é um grande prestígio E essa caixinha, gente, você mesma pode estar fazendo a arte no computador, né Escrevendo a frase bonitinha Compre uma caixinha mesmo vermelhinha e coloca essa arte na parte da frente Coloca o bombom ali dentro Se você quiser comprar uma caixinha maior e colocar vários bombons, né, prestígio ali Colocar uma quantidade maior, também pode colocar E depois finaliza, né, com essas embalagenzinhas transparentes São super baratas e um lacinho Bom, essa outra super dica, gente, eu amei, olha que coisa linda, né É pra você que quer preparar um café da manhã pra sua mãe E esse café da manhã, gente, ele tá dentro de um caixote Olha que coisa fofa, gente, sério Ele tá super personalizado, né Tem até, parece que é tecido aqui na frente dele, né, forrando caixote Tem várias coisas gostosas Você pode separar o que a sua mãe gosta, né Separa bolinho, frutas, pães E vocês podem ver que estão tudo em sacolinhas Tipo aquelas sacolinhas de papel craft, mais ou menos Tem umas que estão até com adesivo na frente Tudo com o mesmo estilo de embalagem E tem também flores, gente Eu fiquei apaixonada, achei muito fofo Imagina, dia das mães, você chegar com uma cesta dessa De café da manhã pra sua mãe, gente Bom, a próxima dica é estila aquelas caixas explosivas de chocolate Mas ao invés de chocolate, nessa daqui tem suculentas E nessa caixa explosiva, gente, tá escrito assim Para a melhor mãe do mundo Aí você vai abrir, né E dentro dela tá escrito assim Mãe, você é minha raiz mais forte Você é o meu florescer Obrigado por tudo Com carinho, aí você coloca lá o seu nome E no meio tá ali a suculenta de presente Eu achei muito fofo, gente E no YouTube, gente, tem vários tutoriais Que ensinam a fazer essa caixa explosiva Tem vários, vários tutoriais Então é super prático aí de você fazer Bom, a próxima dica Eu tô até com uma aqui pra mostrar pra vocês É pra você que quer fazer algo super fofo Barato e personalizado Que é essa ideia com essas caixinhas, gente Aqui no Rio de Janeiro, ó Eu comprei algumas também Essas caixinhas aqui no Rio de Janeiro Elas têm vendendo em tudo quanto é tipo de loja de festa E elas custam R$1,30 Essa daqui tá até fechada, ó Ela é pequena, ó A minha mão fica maior E olha que minha mão é pequena Minha mão fica, ó Maior do que ela Mas dá pra você colocar, tipo Quatro docinhos Dá pra você colocar trufa Ela tem uma largura, ó Mais ou menos de uns dois dedos Dá pra você colocar bombom Dá pra você colocar E você comprar também Essa daqui é da escrita assim Sempre mais amor Conteúdo, um carinho Mas tem umas escritas mãe Tem várias personalizadas pro dia das mães Tem umas mais românticas pro dia dos namorados Então tem de vários estilos E aqui no Rio, pelo menos, eu tô vendo vender em tudo quanto é tipo de loja, tá? Loja de festa Então você pode comprar várias dessa daqui Colocar dentro de uma cestinha Alguma coisa assim Ou pra você que quer dar uma coisa mais simples Pode dar uma só Colocar uns bombons aqui dentro, tá bom? Bom, a próxima ideia é um quadro, né? Super fofo Porque você mesmo vai colocar a mão na massa Vai ali reproduzir Assim como tudo aqui que eu estou falando A grande maioria É... Você compra um porta-retrato, né? Ou um quadro mesmo, ó Tem esse daqui que é de exemplo Que eu tenho aqui Que eu comprei Foi em loja de utilidade de casa Acho que custou uns 10 reais, né amor? Foi muito baratinho esse daqui Ele é assim aqui atrás, ó Branco, básico Aí o que você vai fazer? Você vai tirar essa parte aqui dele, né? Normal do quadro Ó Você tira Peraí Aí vai ficar assim, né? Você vai tirar o negócio que vem nele E você vai personalizar Você pega uma folha de ofício Faz os coraçõezinhos de papel Escreve algo fofinho ali pra ela E coloca aqui E fecha de novo E vai ficar um quadro super fofo Personalizado E muito baratinho Bom, a próxima ideia é muito deliciosa É um bolo de pote Dentro dessa caixinha super fofa Você compra essas caixinhas já personalizadas mesmo Com tamanho ali de bolo de pote Também acha em loja de festa vendendo, tá? Coloca o bolo, né? Um bolo de pote aí bem gostoso Aí com sabor que a sua mãe goste E coloca uma tag também super fofa Nessa tag aqui tá escrito Um doce de mãe Bom, a próxima ideia Já tem vídeo aqui no canal Ensinando a fazer Que é a famosa festa na caixa Bom, nada mais é do que você comprar Uma caixa de papelão, tá? Vende também em tudo quanto é lugar Essas caixas de papelão maiorzinhas, né? Você coloca um mini bolinho Coloca um pouquinho de salgadinho Um pouquinho de docinho Refrigerante E basicamente isso Se quiser colocar mais alguma coisa Pode colocar, mas não precisa E na parte da frente Assim, da... Dentro, né? Da... Como é que se fala, amor? Da tampa, né? Da tampa da caixa Você coloca um recadinho Super fofa ali pra ela Entendeu? Você vai implementando ele Do seu jeitinho Se quiser acrescentar mais um presente Tudo mais Mas é uma ideia muito legal Que surpreende muito Uma ideia muito fofa Eu acho que se botar uma nota de cem reais A mãe vai adorar A mãe vai adorar, né? Uma nota de cem, né? Dentro com a festa na caixa, né? Dentro com a festa na caixa Maravilha Ah, pode ser aquele bolo Que sai várias notas É, você pode fazer um destrair Você é mãe por um acaso? Não, mas ela fez Que ideia Não, nada a ver, irmão Bom, e pra finalizar Uma ideia muito fofa Super baratinha Mas muito, muito linda, gente Nessa ideia Você vai fazer uma arte E você vai imprimir Assim, num papel mais durinho, né? A arte vai ser tipo Imitando um cordão E dentro do cordão Você vai escrever Mãe E você coloca o versículo Teu amor muito excede Ao de finas joias Provérbios 31, 10 Muito fofo E no lugar do pingente, né? Você vai colocar um bombom ali Ouro branco E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Me conta aqui embaixo Qual dessas lembrancinhas aí Vocês mais gostaram, tá bom? Se vocês também tiverem outras ideias Deixem aqui pra inspirar o pessoal, tá? Então é isso Fiquem com Deus e até Beijos!